A gente tem, vamos, do começo das coisas que, mecanismos de cancerismo que a gente conhece, né? A gente tem os mecanismos que são as mutações nas proteínas, então são modificações nas estruturas reguladoras da célula que fazem aquela célula crescer mais rapidamente. Então, por exemplo, uma proteína que dá um sinal de liga e desliga, fica sempre na posição ligada, que estimula a célula a crescer, tá? Você tem as fusões também, que são a mesma coisa, uma outra alteração genética, mas que liga a célula o tempo todo, tem os erros de correção do DNA que podem fazer aquela célula ficar cancerígena, e o outro mecanismo é a hiperexpressão das proteínas, né? Em particular, dessas sinais de crescimento. Então, vamos entender o que é isso. Nesse Cancer Air 2, ele tem uma série de receptores em volta dele, que são espécies de antenas, né? As células normais têm essas antenas também. Servem para as células se comunicarem umas com as outras, né? Elas faltam substâncias que ligam na antena do lado e aí aquilo ali vai estimular a célula a crescer, tá? Quando você tem a hiperexpressão, em vez de você ter uma antena, você tem um monte dela, assim, milhões, milhares de antenas, né? Bom, comparando, seria um prédio com um milhão de antenas parabólicas em cima dele. Então, qualquer pequeno sinal de crescimento faz aquela célula crescer. E é isso que é o câncer de mama Air 2 positivo, que tem amplificação do Air 2, tá? Pelo que eu me recordo, não existe outra doença que tem amplificação do Air 2, é só o câncer de mama mesmo. Só que existem várias doenças que têm a mutação do Air 2, tá? Que é... Essa proteína está danificada, essa antena parabólica está defeituosa e ela sempre transmite um sinal, independente de você receber um sinal externo ou não. É como se o fio estivesse transmitindo um sinal sem que a antena percebesse nada, tá? E tem várias doenças isso, tem em particular agora em câncer de pulmão, tem também em câncer de... Não, desculpa, falei bobagem, tem amplificação de Air 2 também em câncer de estômago, tá? E... Mas a gente vai ver cada vez mais essas mutações do Air 2 porque a gente está começando a procurar essas mutações do Air 2 em outras doenças, tá? Então, por isso que a gente vai ver mais atualmente. A gente não pesquisava antes, então a gente não sabia. Então, com as técnicas modernas que a gente chama de NGS, que é sequenciamento de nova geração, a gente vai conseguir ver cada vez mais essas coisas em outras doenças. Não amplificação especificamente, mas você vai ver a mutação do Air 2 com alguma frequência. Eu já tive alguns pacientes em outras doenças.